Matuxo, prazer em conhecê-lo, famoso Da mesma forma Você ficou famoso já antes de eu lhe conhecer Já ó, vieram e sobraram meu ouvido aqui Ô minha fera, ô minha fera Eu digo, tem que chegar preparado, cheguei nervoso Chegou matando a pau Chegou matando a pau Vou te contar uma coisa É uma satisfação, rapaz Obrigado desde já, meu amigo João Matuxo, a galera aqui da rádio Obrigado Júnior E na técnica, grande técnico Júnior, né? Você viu? Vamos falar sério De fundamento, né? Mas obrigado pelo convite E a gente tava se ajeitando pra vir outras vezes aqui, né? E não deu, né? Não deu, não deu Porque eu tô parando mais fora da minha cidade Que é natural em Jui, né? Pois é Mas agora se ajeitou, temos de volta Conta pra nós por onde que você anda, Evan Rapaz, eu tô mais ali pra banda dos Paranazão velho Paranazão Tô dando uns mó, tem um pingo d'água lá É no Paranazão velho ou no Paraná do Norte? Rapaz, é a região aqui de Cacavel, pode mesmo Eu não sei se é velho Ali é ué O Oeste É o Paranazão É o Oeste A região Oeste é mais coletiva pra lá, né? É A região Oeste é ali no Santo Eque, Cacavela na região Oeste Aí tem o Paraná Velho que eles falam aqui embaixo em Capanema Aquela região ali Ali trata-se do Paraná Velho, então É, ali é o início do Paraná E ali é que é o Paranavão É, ali é o Paranavão, exatamente Porque ali são regiões de minifúndio Onde o Paraná surgiu através das ervateiras É uma história que talvez você não conheça O Paraná É só cultura e conhecimento do Paraná Exportar erva mate A primeira moeda do Paraná foi a erva mate Depois de que começaram de vir a madeira E aí começaram a derrubar a peroba rosa, os pinheirais que tinha ali naquela região de Cascavela Era só pinheirais e peroba rosa E por último, o norte do Paranazão que veio com o café A região de Londrina, Maringá, Nova Esperança Mas o senhor sabe, senhor, desculpe lhe cortar Mas o senhor sabe que tem mais outras coisas que veio Daquela região ali de Santa Helena Perto lá que vai pra fora ali Veio muito cigarro trabandeado Ah, é? Porque bota a rosa que tinha, né? Sem polícia tinha na época Hoje mesmo eu estava assistindo pela televisão Estou fazendo um levantamento aí de 5 mil soldados de exército da polícia militar Lá é PM, né? Não é brigada, é PM Mais reforço E estão vasculhando desde Foz do Iguaçu até o Acre Já deteram mais de 50 caminhões transportando cigarro Que loucura É, não, né? É ver, então o conceito do nosso programa é justamente isso aí, meu querido Nós vamos ouvir uma música Vamos bater papo Vamos ouvir histórias E levar pro nosso público ouvinte Que é a nossa razão de ser, né? Já disse que nós não temos até então compromisso com patrocinadores Ou apoiadores, no caso da rádio aqui Então nós vivemos aqui por prazer Por alegria Por descontração Então nós somos transparentes Nós estamos aqui pra se divertir E levar alegria pro nosso público ouvinte Então o pessoal que tá nos ouvindo Fica mais um pouquinho aí Que você vai ouvir uma música bem boa agora do Ever Vamos ouvir, Ever? Bora Olha ali Esse cara não se encolha, mano Mas eu falei pra cara do meu amigo Matuxo Que eu conheci hoje Olha E eu já vi que ele gosta dos modão Eu, pelos bares da vida que eu toco Meus amigos A gente toca muita moda nova O sertanejo novo que tá rodando agora O chamado universitário, né? Certo Mas quando a gente se reúne Como eu me senti em casa Você disse que eu iria me sentir E tô legal Que bom Eu quero cantar os modão um pouquinho mais pra trás Isso Fica à vontade, meu Galo Zé E essa é das boas Sim, bora com isso Me diz agora qual foi o trecho Que ele pagou pra levar de mim O que é que ele tem Que eu nasceu Que lhe convenceu tão fácil assim Mas a mutante não vou permitir Estou preparando, seja como for Vou cumprir a proposta que ele fez Nesta briga não quero ser o vendedor Se ele der o caminho Eu me dou perdura Se ele der a fé Se eu lhe dou a feição E se for dinheiro Eu pago sem prazo Para não perder o seu coração Se ele der a fé Se ele der a fé Eu me dou liberdade Se ele der o meu prato Eu lhe giro a dor Já estou disposto a gritar a minha vida Para não perder essa guerra de amor Se ele der a fé E agora qual foi o trecho Que ele pagou pra levar de mim Que é que ele tem Que eu não tenho Que lhe convenceu tão fácil assim Mas a mutante não vou permitir Estou preparando, seja como for Vou cumprir a proposta que ele fez Nesta briga não quero ser o vendedor Se ele der o caminho Se ele der o caminho Eu lhe dou perdura E se ele der a fé Eu lhe dou atenção E se for dinheiro Eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele der a fé Eu lhe dou liberdade Se ele der o meu prato Se ele der o meu prato Eu lhe tiro a dor Já estou disposto a lhe dar minha vida Para não perder esta guerra de amor Vete o sentinela de mozano.com.br Com Everdobler Meu amigo Everdobler chegou reventando Gostei do estilo, gostei do cantor É versátil realmente É um estilão Está intermediado Entre aquela bem antiga raiz De contar histórias Tipo Chico Mineiro Essas coisas Está entre isso aí E o sertanejo universitário Que é o que levou A mudança de estilo Mas é um estilo muito bonito É um estilo bem matogrossense Lá para cima naquela região lá Os rodeios Os rodeios não são como os rodeios daqui Aqui é tiro de laço Lá é rodeio Rodeio de peão Rodeio de boi E nesses rodeios Claro Tem que ter dupla sertaneja E lá nesses rodeios É esse tipo É o batidão O batidão que eles fazem os bailões É o batidão que eles cantam É o batidão que eles reúnem Para tomar nos botecos É onde manda o cinturão A fivela grande E o chapéu grande Mas rapaz Se eu contar para vocês Boteco é o que mais tem E daí O meu parceiro lá em cima A gente tem um problema muito sério Não pode cruzar Nas ruas onde tem boteco O que parece que o carro trava Rapaz É uma coisa O carro trava e tem que parar Onde tem boteco Onde tem boteco Tem riola Com certeza É ver outro dia Eu descobri cara Que eu tenho claustrofobia Opa Sabe o que é claustrofobia? Sim, sim, sim Claro Então fala aí O que é claustrofobia É que tem medo De lugares fechados Exato De escuridão E eu descobri Sabe como? Não De lugares fechados É Eu descobri sabe como? Eu saí de casa Para ir para o bar E estava com medo Que o bar tivesse fechado Começou a me dar o medo No caminho Me dar o medo Mas o medo O bar tivesse fechado Claustrofobia É ver Dobler Meu querido Você gostaria de deixar Seu contato aqui Para nós divulgar Mas nome Até não carece Mas nós deixa Nós deixa Aí se a galera quiser Está na mão Aqui no Rio Grande É 055 055 8100 8514 8514 E no No Paraná Acho que nem adianta Eu nos dizer Porque daí Eu agora Estim fi Rapaz Eu vou ter que ir lá No celular E ligar Para não fazer barulho Tá bom Então É a opção Do parceiro lá Ah é É Você no Paraná Você tem um parceiro Lá canta em dupla Em dupla Muito bom Ele faz a segunda Sim Rapaz Mas assim Aconteceu Mas segunda é hoje É O meu parceiro é o seguinte Ele é aqui do sul também Ele é aqui de Santo Anjo O rapaz canta umas modas nativistas Fernando Nascimento E ele tocava com um colega meu Que já tocou a corjão para mim Lá de São Miguel das Missões E toca muito bem As modas A nossa moda aqui é do sul Nativista Galdéria Mas as galdéria mesmo Açúcar E ali E aquelas ali Essas músicas Essas modas nossas Antivas Ela roda muito ainda Aquela região Que a gente falou Do Paraná Então o que a gente Fazendo Mesclou A gente toca um pouquinho Das nossas nativas Aqui Que é O chão do meu parceiro E a parte do sertanejo Ele larga para mim E a gente está ensaiando Fazendo o trabalho E está ficando legal Na verdade o grupo de vocês É um grupo eclético É, tem que ser, né? Isso é meio que Eu calco o fim de tudo, né? E me diz uma coisa Lá no Paraná A gente pede muita música Regionalista Aqui do Rio do Sul Bastante, bastante Depende das regiões do Paraná Por exemplo Se ele estiver naquela região Onde ele está ali Cascavel, Toledo, Marixá, Candorondão Aquela região ali Garapuava Ali Garapuava é o lugar Do gaúcho cansado É aquele gaúcho antigo Chegou até lá Ficou por lá Lá ele tem uma filharada Ficou cansado E os filhos Quem foram para frente Mas aí Aí tem a região do norte Do Paraná Que é Londrina Maringá Onde predomina A música sertaneja Da onde é O Chitãozinho Chororó Esse pessoal é de lá O Chitãozinho Chororó É muito forte Londrina A questão é assim Londrina Você tu bicar na calçada Sai duas duplas sertanejas Daquele lugar Que tu bicou, né? Londrina é a capital Dos locutores também Locutores de rádio Tem escola Tem escola lá De locutores de rádio Que maravilha Eu sou lá naquela época Onde Claro Já não era mais aluno Já era velho Em 1900 O cara vai com rádio Mas tu já era velho Não, não, não Quando ainda existia Quando ainda existia Quando ainda existia O trem Quando ainda existia O trem Para juntar café De Londrina Até Paranavaí É daquela minha época Já faz uns 30 anos Que o trem parei Estava construindo ainda Eu vi Mas que coisa boa Que coisa boa É isso aí Esse homem é experiente Pra caramba Não, tem muita história Esse cara É rodado É rodado Lá pra cima A gente não fala Viajado não É pau rodado Pau rodado Que maravilha E aí ele traz Esse privilégio Para os ouvintes Da Rádio Sentinela Trazer história Cultura De manhã No programa da manhã Ele tem um quadro Que se chama Como é aquele quadro? Curiosidade e conhecimento gerais Curiosidade e conhecimento gerais E aí ele conta Eu vou falar um pouquinho Ele conta É um pouco Um tema Escolhe o tema E conta a história Desse tema Então Outro dia contou Sobre o Rio Uruguai Onde nasce E até a sua foz Então E as curiosidades Sobre o assunto E tal coisa Achei muito interessante Hoje O tema foi Cidades Que existiam Há 10, 12 mil anos atrás Aqui na América do Sul A cidade que eu destaquei Foi onde eu já estive Chama-se É uma civilização Tiganaco E ela Já era 4 mil anos Antes dos incas Virem para o Peru Já existia Essa civilização Tiganaco A 12 quilômetros Distante do lago De Titicaca Onde os índios Aymara E Quechua Eles criaram Uma cidade Naquela época 3, 4 mil anos Antes de Cristo Já tinha de 30 a 40 mil Habitantes Então hoje O meu tema foi Aqui nós temos uma cidade De duas comunidades letras Aqui no Brasil Uma no interior de São Paulo E outra aqui Em Bozão Que maravilha Que maravilha hein Mas eu fico feliz De conhecer uma pessoa Dessa culta Porque a gente conhece Outras pessoas Chamadas cultas Ele está falando de mim agora Ele está falando de mim agora Os dois figurinhos medonhas As duas figurinhas medonhas Mas muito cultas É satisfação Que na verdade Eu conheci várias pessoas Que se diz cultas Intelectuais Mas é Intelectuais Que não tem nem noção Do que a gente está De ouvir agora Que nosso amigo Que prazer Puro conhecimento Mas você tem um detalhe Muito importante Eu porque estudei história Essa é a minha formação O jornalismo Eu já sou provisionado Na minha época Não existiam faculdades De jornalismo Então era o jornalista Provisionado Como são aqueles velhos Lá Bóris Cazóia Aquela turma de velha arada lá Eles são todos Jornalistas provisionados E aí Eu viajei durante Seis anos Aqui na América Latina Desde Colômbia A Patagônia Só na Cordilheira dos Andes Tudo o que você achar Que possa ser dito Sobre a Cordilheira Eu estive fazendo Documentários Para a televisão Na extinta TV Manchete Bem Mas não é pra isso Que você veio pra cá Você veio pra cá Pra cantar Agora E para os homens Agora me deu o peixe Então Pode fazer uma moda Aqui agora Posso? Pode Claro que pode Mas depois eu vou fazer um pedido Depois eu vou fazer um pedido Mas depois Primeiro você vai cantar Depois eu vou fazer um pedido Pra você aqui Ok Eu vou fazer A moda que eu vou fazer aqui É o seguinte Essa moda que eu gravei Há 10 anos atrás Já fazem 10 anos A autoria É a minha autoria mesmo É isso E E E E E Essa música foi o que trouxe felicidade Pra dupla Everly Fael Que A dupla O nome A marca existe ainda Que É Everly Fael É a dupla Everly Fael E Foi o que nos trouxe felicidade Que fez rodar Em vários lugares No país inteiro Só não rodamos na Amazônia Porque nós tínhamos medo de jacaré Desse negócio Então nós tínhamos lá O resto nós rodamos né Acho que ele fala que é medo do jacaré Pior se ele tivesse medo da cobra Lá no Amazonas Quando o cara pega Nem me envolvo com esse negócio de cobra Lá no Amazonas Quando o cara pega numa cobra Eu vou te contar Nem se envolvemos Deixa o fichareto lá E nós ficamos aqui Chama-se O que é o amor O que é o amor Essa é boa Essa é boa Everly Você sempre tem todo De tudo Para me vender Toda das minhas vontades Só pra me mover Pois na minha vida Mais sentido Me ensinou Amar de coração Me perdoa Acredita no som Que você deixou Em minhas mãos Você foi a luta Eu sei a polícia Amar de coração Tudo da lua Não é escuro Para me encantar Foi a minha escada Mais segura Foi a doce E louca paixão Mas agora tem o seu amor E coação E o que é o amor Se quando mais Quero Não tenho você Quando mais preciso Não posso te ver Toda minha vida Vejo-te perder E o que é o amor E o que é o amor Vejo de repente Tudo acabar Sem você comigo Sem você comigo Não sei onde entrar O mundo para mim Parece terminar Que espetáculo Que espetáculo Everdô Essa música ainda fez parte do CD do Ever e Fael Que ano mais ou menos foi isso? Ah papai Isso foi em 2004 2005 É mesmo? Já faz 10 anos Caramba 10 anos na verdade Mas é Em 2008 Eu tenho que contar para você Que roda Roda muito para caramba É sim Eu estava ouvindo outro dia Numa rádio local Aqui E estava Um dia eu vinha do lado de cima E eu tinha uma vez para tocar São Os Bonzários Um amigo meu postou ali Mandou para mim pelo lado Dizendo que estava Na rádio Pinas E eu digo É gratificante Porque depois de tanto tempo Né João? E eu parei de gravar Acho que foi aí Por 2010 Eu parei de gravar Certo Parei de gravar Resolvi Não vou gravar mais nada Porque ela ficou meio estranha Porque a música Começou a ficar poluída demais A música Ela perdeu Meio que o sentido Da letra em si E daí Eu não gosto disso Eu gosto das modas velhas Por causa do sentido Que a letra te dá O romantismo Quando ele falava de romantismo Ele não falava de bagateirismo Ele falava do romantismo Exatamente E daí então É o que eu gosto As minhas modas Não existe Não quero palavrão Não quero sabe Esse tipo de coisa E daí então Eu meio que parei Desacortoei Começou a entrar Uma moda diferente E no mercado parei Não gravo mais Mas eu tenho que cantar Essas modas que estão por aí Rolando Claro tem Faz parte do contexto Mas aí eu fico feliz Porque eu estava descendo Meu parceiro botou A gente estava rodando Nas missões Terras do sucrismo E muito amigo Gaiteiro Sucro Nativista Mas olha E que me respeite Pela pessoa que eu sou Pela minha música Então essa é a minha felicidade E Ever Eu vou dar a minha opinião Tua E essa tua música E essa tua música Ela é uma música Que é gostosa de ouvir Né Matuxo E tem um detalhe Você falou que Você falou que Desde o princípio Que nós iniciamos isso aqui Você falou o nome dele Mas Hoje ele está aqui Só que ele vai entrar Num compromisso conosco De uma próxima possibilidade Ele vir com o parceiro Vira até aqui com o parceiro E divulgar o produto Porque hoje Às vezes as pessoas Põem Mas lá é uma rádio comunitária Que vai até ali na outra esquina Não existe mais hoje Isso é na moderna tecnologia Que nós estamos através Do cenário Hoje você Com uma rádio de 25 watts Você está em qualquer parte do mundo Hoje através da internet Os internautas Nós ouvem em qualquer lugar Então não tem mais essa de Ah Eu vou Na rádio tal Porque ela Pega cinco municípios A nossa pega 50 estados Pega países Então hoje A comunicação Está muito rápida É muito rápida E por isso A tua presença Com teu companheiro Além de Nos prestigiar Nos brindar Com a interpretação De vocês Vocês estão levando O nome de vocês Para o Brasil inteiro Claro E a satisfação Vai ser nossa Com certeza Mas a gente Vinha comentando Eu e o João Percado Vinha comentando sobre isso E eu comentei com ele Porque no início da carreira Lebre de Fael A gente não tinha muito acesso Às rádios registradas Tipo o que é A rádios registradas Para o público ouvinte entender São as rádios de nome Tipo Comerciais Ao registro 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 E as rádios comunitárias São rádios que surgem ali Nos canas Coisa e tal Simples Que sobrevivem Às vezes Num patrocínio Ou outro Ou são São sozinhas Mas eu vinha comentando O João Um fato Incrível Porque a internet E os meios sociais Não eram tão utilizados Ali até então 2004 É Ali 2005 Não era tão utilizado Então se utilizava mais O meio de comunicação Era o rádio Nem televisão Não gostava de fazer Não adianta ir atrás Porque televisão Era um meio muito caro E muito óbvio Você não é ninguém De repente Pum Tá com a cara na TV Não Fiquei errado O rádio era A principal forma De sair trabalhando O que eu fiz? Eu procurei Mas muitas rádios Essas chamadas Registradas no país Não abriam portas assim Não conseguia ter espaço O CD ficava engavetado A gente abriu espaço Com a rádio comunitária Olha aí então É A gente abriu espaço Com a rádio comunitária A rádio comunitária A rádio comunitária surgiu Pra Pra Não ficar naquela dependência De rádio chamadas Comerciais Onde não tinha espaço E o espaço Quando tinha Era de um valor elevado Então aqueles que estavam Despontando Ou queriam despontar Não tinham oportunidade O pequeno anunciante De uma cidade Não tinha vez Numa emissora de rádio Por aí se criaram As rádios comunitárias Como agora Eu e o Júnior Já fomos donos De uma TV comunitária Também Já existem várias TVs comunitárias Onde tem TV a cabo Onde tem cabo Da NET A fibra ótica E agora Ultimamente A presidente Então presidente Dilma Assinou Já a portaria Já está assinada Já está aprovada A TV Faixa Cidadão Essa TV Faixa Cidadão É uma TV Eu sei que Juiz já está inscrito Cruzalta também Ibirubá Eu sei de algumas cidades Aqui que já estão inscritas Ela é uma TV Canal aberto Mas é uma TV Comunitária Ela Ela Também Surgiu exatamente Porque Na televisão Na televisão brasileira São cinco empresas São cinco grandes empresas Que dominam Aqui no sul Por exemplo Tudo é dominado Pela Globo Então as pequenas Outras emissoras Não tem chance E por isso Foi criado A faixa Cidadão Essa faixa Cidadão É um canal aberto Né Júlio É um canal aberto Que pega em qualquer Dentro da sua casa Com a TV Com a anteninha simples E pega Numa faixa De até Cada cidade Tem uma distância De até Oitenta quilômetros Onde ele pode pegar Essa imagem Nossa Isso vai ser Mais que interessante Então Isso vai ser É muito bom Isso vai ser a inovação No meio de comunicação Em cidades pequenas No sistema televisão E tem tudo Para ser sucesso Basta ver então Essa experiência Com a rádio comunitária Que a gente está tendo aqui A rádio comunitária Na verdade Estourou O Everton É uma região Porque até então É a que mais abria as portas Para nós A gente chegava de tarde Hoje aqui Depois do momento Eu estava de novo lá E não precisava nem convidar Nós Já estava lá Opa Põe a porta lá E deixa nós tocar Deixa nós tocar É isso aí O nosso manancial Em barzinhos O cantador de barzinho Eu admiro muito As nossas missões Só para você ter ideia O gaiteiro do Vitor Léo Até hoje é o mesmo Ele era de provimento Da nossa região das missões E tem muito gaiteiro Gaúcho lá em cima Lá eles chamam acordeon É um acordeonista Que eles vieram E cataram aqui Chegaram em algum show Para o colega Em algum canto E levaram embora E as moleque também Estão legais E as vezes E é o caso do Juro Que eu conheci É o que você fala O gaiteiro do Borges Ali o menino Toca demais Uma alma assim Fantástica Sabe E como pessoa é E acabei conhecendo ele Numa das notícias Que eu estava tocando Na região E me impressionei Com o jeito que o moleque toca Rapaz Eu digo Vai chegar aos pés Daquele violonista Que a gente tem no sul Lá Tá perto Tá pertinho O rapaz Ele Tava muito duro Mas você tem coisa Muita gente lá pra cima Outro dia eu vi você No Facebook Com a dupla Que é o Bob Robson Bob Robson Né Isso é uma confusão É uma confusão Bob Robson É Bob Robson Rony Robb É Bob Robson Como assim São quatro duplas Que tem nomes parecidos E três delas Um é o integrante É o mesmo Ah é É que ele mudou de parceiros Aí muda de nome É que o Rony Robb Cantava Cantava a música Circo da Vida Que é Em minha vida De exercício Fui trapegista Fui domandou E por aí vai Eita E o Bob Robson É Que cantam Pra quem não Quer dizer O nosso público ouvido E não tá ouvido Eles estão O Ever colocou Aqui o caputraço Eu vejo esse corpo bonito Assim tão molhado Saindo do banco descalça Na rua enrolada Essa é bonita né É bonita Com esse gosto de lado Com esse gosto de lado Me abraça E fala meu nome Sorrindo e faz o café Sente-nos Cansando o cansaço Uma noite que venia Esta noite de amor Sentindo o sabor Mesmo estão em bagaço E por aí vai E por aí vai São os reis do falsete Realmente Realmente Eles foram considerados Reis do falsete Devido a divulgação deles Eles já tinham uma gravadora Forte na época Mas eu conheci Rony Hobbs E era impressionante Sim Todos eles São três nomes diferentes Mas todos os três É o mesmo estilo Deixa eu te pedir uma coisa Tinha um cara desse O Bob Que morou em Julio Uma temporada Ali Um tempo atrás Não Como é que ficou a história Ali Eu não Eu fiquei sabendo Ah tu não chegou a conhecer É eu também não conheci Porque eu vim morar Depois de ir Era Bob Não sei o que Era o Bob Era o Bob Porque antigamente Era o outro Mas eu conheci muito pouco Eu não conheci ele Por isso que eu Te perguntei Mas o Bob São umas legendas Rapaz Eu sei que tem o maior carinho O maior espécie de beleza A gente encontrou lá em cima Cantamos juntos Fizemos uma brincadeira E eles fizeram show acústico Também acústico Ah é Totalmente acústico Assim ó E é impressionante Lá tem Eu tenho um que já é assim É de idade já né Um baixo pequeno E é impressionante Afinação Um é bem moreninho É um baixinho É impressionante Afinação João Pratiado Afinação Mas que maravilha Você viu O nosso programa Rádio Sentinela Bozano.com.br Matuxo e João Pratiado E seus convidados Apresenta hoje Everdobler E esse cara É uma figura Toca uma barbaridade Mas Ever O nosso O nosso programa É bem eclético Eu estava tocando ali Eu estava recordando Nós tivemos aqui Iberê Martins Nós tivemos aqui O Godoy Paulinho Que é teu amigo também Demais Daí depois nós tivemos Avelange A banda Estrela Negra E aí depois nós tivemos Estela e Luciano Depois nós tivemos Mariana Marques Tivemos De O Seu dos Santos Então você vê que mistura Que nós fizemos aí De estilos musicais A Mariana Marques Que fez o estilo correntino Que fez uma apresentação Maravilhosa O de O Seu dos Santos Com a sua gaita Fez a gaita Vé chorar Sentado no banquinho Aí no estúdio Que coisa linda Já nós temos aqui também Já tivemos a participação De um roqueiro Já tivemos a participação De um roqueiro Aqui também Então assim Mas a nossa música É bem eclética Nosso programa é eclético Nós estamos aqui Para nos divertir E levar divertimento E alegria Para o nosso público Que está ouvindo em casa E espero que a gente Compre com esse papel E aí Matuxo Eu vou lembrar Só me dar Eu vou lembrar O Ever Quando eu conheci ele Em 2008 Em 2008 Quando eu vim morar em Juim Eu fui convidado Por um amigo Que nós temos em comum Para ir fazer uma carne Lá na casa dele E aí Eu levei um outro amigo meu Lá de Caxias do Sul Que infelizmente Não sei se você está sabendo Mas esse cara Veio sobre um acidente E faleceu O Negãozinho O Canani Lembra? É Mas sobre a história Que ele veio a falecer Não, não sei Ele sofreu um acidente De automóvel Em Santa Maria Mas isso já tem uns 3 anos Que ele veio Por ele morar distante A gente acaba não vivendo isso aí Mas infelizmente O cara nos deixou Uma pessoa fantástica Mas deixou Uma pessoa carismática Né Ever Nós convivemos lá Mas aí eu estava Eu lembrei de toda essa história E lembrei da música Que ele pediu para você cantar Naquela primeira oportunidade Nossa Eu não lembro Não, mas eu vou Eu vou só dizer o nome Certamente Sinônimos Mano Olha só O que o cara pedia E eu lembrei Dessa história toda agora E o Ever Vai me Vai Refrescar mais De a memória Agora que estamos Com os ganhos Quanto tempo o coração Leva para saber É sofrer E o Senhor De amores pode haver Espírito É como ter mulheres Sem milhões E ser sozinho Na solidão Na solidão de casa Descansar Não sabe quem vai machucar A gente não sabe quem vai machucar O seu segredo, sinônimo de amor, é amar Que revelará o mistério, que tem a fé Enquanto segredos traçam o coração de uma mulher Com a tristeza, me tentando um sorriso Um cego procurando a luz da imensidão do paraíso Quem tem amor na vida, tem sorte Tem a franqueza, sabe, ser bem mais forte E que pode me dizer que a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Quem ama nunca sente medo de contar O seu segredo, sinônimo de amor, é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo de contar O seu segredo, sinônimo de amor, é amar Vamos cortar pela metade É, o meu dobro, o João Prateado, o que é que nós tínhamos O João Prateado resolveu soltar a voz hoje também O João Prateado, esse é conhecido Não vou te contar, não Ele é versátil, às vezes, de quando ele solta a franga aí Que barbaridade E tem que cuidar que no inverno a gente gosta muito de canjas Os negócios de ta franga Tem que cuidar que no inverno a gente gosta muito de canjas Ah, não dá certo Já catam ele Que isso, rapaz Essa tua apresentação deixa a gente com saudade Porque realmente você tem um repertório muito grande Um grande conhecimento desse tipo de música, dos mais antigos Que hoje já não toca mais tanto assim Hoje tomou conta a música bagaceira Tomou conta também E a música universitária Então essas músicas mais antigas Que tem uma mensagem Que tem uma história Que conta alguma coisa Que aconteceu na vida de alguém É música que já não se toca mais Então